Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre essa decisão estranhíssima da mídia sonista Em anunciar o Horizon Forbidden West, também o Miles Morales, para o poderoso PS5 ao invés de somente para o poderoso PS4 A Sony disse, acreditamos em gerações e agora parece ter voltado atrás por conta da forte concorrência da Microsoft no mundo dos games Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives, arroba louco Baltar Dá uma olhada no app OneFoot, você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Totalmente repaginado e agora vai transmitir o campeonato alemão via aplicativo E lembre, é claro, de virar Prime lá no Twitch para participar do nosso sorteio do Dia das Crianças Dia 1º de Outubro, no gabinete RioToro CR1288 Que está custando mais ou menos mil prata, né, terabyte E se chegar em 1500 Primes, a gente vai sortear um poderoso PS5 para a galera lá da Twitch Então vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal O vídeo é um bate-papo, a gente tem bastante coisa para conversar a respeito dessa decisão controvérsia da Sony De anunciar que o Horizon Forbidden West vai ser lançado também para o PS4 Ao invés de somente para o poderoso PS5 Como tinha sido dito em alguns eventos atrás, quando o jogo apareceu pela primeira vez O Miles Morales também está nessa lista, o Spider-Man Mas parece que no caso do Miles Morales, isso já tinha sido avisado antes O jogo sairia para o PS4 e também para o poderoso PS5 Por que a Sony decidiu voltar atrás? Em alguns eventos também, a Sony soltou que ela acreditava em gerações Foi isso que o cara lá da Sony disse no evento Isso foi uma crítica clara ao negócio da Microsoft Que vem cada vez mais tentando unificar os seus jogadores Para a Microsoft parece que não importa se o cara joga no Series X Se o cara joga no Series S, se o cara joga no One Se o cara joga no 360 Se a Microsoft pudesse, ela botava o Bleeding Edge para rodar no Xbox 360 Então a Microsoft tem unificado os seus jogadores E para ela não importa onde o cara jogue Desde que ele jogue pagando os serviços da Microsoft Então vai ter lá aquele X-Cloud, o cara vai poder jogar no celular Usando o poder da Azure que fica lá nos servidores de Minas Gerais A Microsoft está criando um novo modelo de negócio A Microsoft sempre foi uma empresa de soluções Então a Microsoft enxergou um novo mercado E está explorando isso de uma forma agressiva E a Sony, como uma empresa mais tradicional Parece que está ali meio sem saber o que fazer Meio desnorteada Eu sei que é ridículo chegar aqui a um YouTuber de sucesso E criticar as decisões da Sony Porque os movimentos da Sony são friamente calculados Essas empresas podem fazer alguma coisa errada a vez ou outra Como a Microsoft lá lançava o Xbox, tem que ter o obrigatório, o Kinect Aquelas palhaçadas todas Mas os caras estudam muito o mercado E você não pode negar que na época lá do Kinect Tinha sim uma febre que existia Não, agora as pessoas vão poder se mexer E jogar, e o Wii Fazendo aquelas palhaçadas de jogar tênis dentro de casa E nego quebrando a televisão lá Igual o filho do careca da Adrena Que quebrou a televisão lá no vídeo do Adrenaline Então existia isso Estava nascendo um novo estilo de jogar videogame E a Microsoft apostou naquela porra E deu tudo errado Se tivesse perguntado pra mim Ia falar, não, o cara controle é só pra controlar o boneco Mas a Microsoft apostou naquela porra lá E deu errado Só que agora está crescendo um novo modelo de negócios de videogame Que pra mim é muito prejudicial Pra os jogos gigantescos como os jogos da Sony Mas cara, não tem como você negar Que essa porra é o futuro E essa porra é a porta de entrada É o início do fim E é a porta de entrada Pros jogos de serviço Pros jogos via streaming Que vão acabar com as gerações de console Você provavelmente daqui a um tempo Você não vai ter mais o teu console de mesa Você vai comprar talvez uma televisão da Sony E ele vai te dar o acesso Pra você acessar o APS Now E alguma coisa assim Pra você jogar os jogos Com a internet super rápida Sem nenhum delay E o futuro, na minha opinião, vai ser esse A Microsoft já deu o primeiro passo A Microsoft já está dando o primeiro passo Que é essa unificação dos seus jogadores No serviço lá do Game Pass Então, por conta disso Por conta da concorrência pesadíssima Da Microsoft Na minha opinião A Sony não quer abandonar a sua base de jogadores A Sony falou O PS4 não vai ser abandonado A gente vai ter jogos no PS4 Mas os grandes jogos Vão ser somente no PS5 E eu acredito sim Que mais pra frente Por exemplo O World of War Vai ser só no PS5 e tal Só que acontece Que nesse primeiro momento Você fica com cada vez menos motivos Tanto do lado da Microsoft Quanto do lado da Sony Quanto do lado da NVIDIA No PC E adquirir um produto novo Porque o principal motivo De você ter um videogame É o que? Jogar E você não joga sem jogos E você não gasta Cinco mil reais Ou quinhentos dólares Pra você jogar Um jogo que vai estar disponível No PS4 A não ser Que você seja um cara Muito entusiasta Que você seja um streamer de sucesso Mas as empresas Vêm mostrando cada vez mais Que você Não se preocupa Pra fazer a sua troca Uma hora Você vai chegar ali Quando você tiver condições Você troca E isso tudo havia sido planejado Lá atrás Quando as empresas Decidiram apostar Nos consoles Na arquitetura X86 Justamente Pra manter Essa compatibilidade Gigantesca Com softwares legados Eu já fiz Vários vídeos Falando desse conjunto De instruções Aqui no canal E como isso prejudica A evolução Da computação A gente já viu lá O próprio Linus Torvalds Ele criticando A Intel Por lançar Extensões bizarras Pro x86 Como o AVX256 AVX512 Ao invés de tentar Melhorar Essas instruções X86 Ou então partir Pra um novo conjunto De instruções Pra uma nova Arquitetura Porque Você precisa Manter compatibilidade Com softwares Que rodam lá Que foram lançados Lá pra 386 Até hoje Então tem um monte De instruções Legadas Um monte de registradores Legados Nos processadores atuais Que precisam dar suporte A esses softwares antigos Então Tudo isso Tudo isso Foi feito pensado Esse conceito De gerações São só os consoles Que estão sendo lançados Mas na verdade Eles são a mesma coisa Cara Pra você pegar E rodar um jogo Do PS5 No PS4 Ou do PS4 No PS5 É muito simples É a mesma coisa Que você rodar um jogo Numa RTX 2080 E numa 1660 Numa 1650 Numa 780 É a mesma coisa Desde que a sua placa Tenha suporte Aquela mesma API Ah, balta A API Mas as APIs Estão mudando A Sony Ela usava lá O GNM Pra baixo nível O GNMX Pra Pra alto nível API de alto nível E agora não se sabe O que a Sony vai usar ainda Não sei se vai usar Vulkan Ou se vai personalizar Alguma outra API E também tem O DirectX 12 Mas o DirectX 12 Ele mantém a compatibilidade Também Com o DirectX 11 Porque teve uma época Lá quando muda Ah, o DirectX 9 Pro DirectX 10 Alguns jogos Só passaram a rodar No DirectX 10 Então acabou ali Tirou ali Uma compatibilidade Das GPUs Então a partir daqui Pra trás Não roda mais Não roda mais Só que agora As APIs Elas vão sendo Elas estão sendo atualizadas Então você vai adicionando recursos Adicionando recursos E isso viabiliza A retrocompatibilidade Você pega um PS5 E você vai rodar todos os jogos do PS4 Tranquilamente Assim como os jogos do PS4 Também podem rodar no PS5 Basta que os caras Façam alguns ajustes Mínimos Então Esse conceito de gerações Ele acaba Só que fica claro Fica claro Que os consoles Da atual geração Eles não tem Suporte As novas features Das APIs Dos consoles De nova geração E dentre Todas essas técnicas Que estão presentes Nessas novas APIs Tem o Sunflipidback Que foi mostrado Lá no evento Da Microsoft Do DirectX 12 Por conta do Xbox Series S Eles mostraram Como o console Vai tirar Proveito Dessas novas técnicas E a que foi mostrada Foi exatamente O Sunflipidback Porque o Sunflipidback Ele tem Uma nova feature De streaming De textura Que vai ser Amplamente usado Quer dizer Foi criado Para tirar proveito De jogos de mundo aberto Exatamente Exatamente O caso Do Horizon Forbidden West E também O caso Do Miles Morales Então quando a gente Estava fazendo Live lá Do Horizon Antes dessa notícia Vir Eu falei assim Pô imagina O que esses caras Imagina o que a Nautdog Não faria Colocando as mãos Lá no Horizon Forbidden West Imagina que os caras Da guerrilha Não vão fazer Com esse Com o novo Horizon Usando essas novas técnicas Porque essas técnicas De streaming de textura Ela permite Que o cara Que você vá andando E o mundo Vá carregando Em uma velocidade Muito rápida Utilizando o SSD Do console Então você pode Carregar texturas Em personagens Muito rápido Mais rápido Que você consegue perceber Eu expliquei isso tudo Num vídeo anterior Alguns vídeos atrás Então Essas técnicas Não vão estar presentes No Horizon Do PS4 Então o que a Sony Vai fazer? O que a Sony Vai fazer? Das duas uma Ou ela vai capar O jogo do PS5 Ou ela vai capar O jogo do PS5 Ou ela vai fazer Dois jogos separados E quando se faz Dois jogos separados A gente volta Lá no passado E lembra Principalmente Na geração De 8 bits E 16 bits Quando você tinha Por exemplo O Mario 3 Pro Nintendinho Você tinha o Mario 3 Pro Super Nintendo Você tinha o Mario 3 Pro Nintendinho Você tinha o Mario 2 Pro Super Nintendo O Mario 2 Pro Nintendinho Você tinha o Double Dragon Pro Super Nintendo Você tinha o Double Dragon Pro Nintendinho Você tinha o Battle Toad Do Super Nintendo Você tinha o Battle Toad Do Nintendinho Assim como você tinha Jogos Pra o Arcade Pra o Mega Dragon jogos que eram multiplataformas e que rodavam diferente e muitas vezes eram jogos completamente diferentes por exemplo, o Battle Toys era um jogo completamente diferente no Nintendinho do jogo do Super Nintendo então, esse tipo de coisa na minha opinião, hoje em dia não cabe mais imagina você ter um inimigo lá, um cenário alguma coisa assim, que não estaria presente no PS4 o quanto isso pode influenciar na história do jogo então o que a Sony, na minha opinião, vai fazer vai ser capar o jogo do PS5 o SSD do PS5 provavelmente ele vai servir só pra dar um load rápido é o que eu acredito é o que eu acredito que será feito agora eu acho que no Horizon, por exemplo não vai ter uma cidade, que era o que eu tava esperando se chegar numa cidade e ter centenas de NPCs andando, fazendo coisas diferentes e tal, você vai ter na minha opinião, talvez até muitos e eles consigam limitar e só nessa cidade aqui você vai ter tantos NPCs, mas no PS4 você vai ter menos só que claramente claramente os caras vão estar limitando no menor então não vai ser somente uma diferença gráfica não é exatamente como você rodar um jogo numa RTX 2080 2080 e numa 1650 que você desabilita sombra desabilita não sei o que desabilita o ambiente oclusion desabilita o filtro, diminui textura, não vai ser só isso é porque envolvem novas técnicas os caras não vão poder tirar proveito dessa porra os caras não vão poder tirar proveito do sample feedback na minha opinião eu posso estar completamente errado mas me parece bem claro que o jogo será limitado de alguma forma até porque se você tem uma equipe de vamos lá de 100 pessoas 20 são designadas para trabalhar no jogo do PS4 vamos supor assim é só uma suposição e 80 são designadas para trabalhar no jogo do PS5 se você tivesse 100 trabalhando no jogo do PS5 provavelmente provavelmente você poderia fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo quer dizer você tem um número de recursos disponíveis que vai ser dividido entre dois jogos e eu não acredito embora os kits de desenvolvimento eles devam ter sido atualizados porque como se trata do mesmo conjunto de instruções eles devem ter sido atualizados com as novas técnicas como foi lá o Unreal 5 por exemplo assim você tem lá uma cena e você vai lá e fala assim ah eu quero habilitar o Ray Tracing aqui nessa cena como é lá os programas da Autodesk e tal você vai lá e quer habilitar o Ray Tracing você habilita o Ray Tracing ah não no PS4 quando você for fazer lá você for compilar o teu código você vai lá e desabilita o Ray Tracing é assim que é feito é assim que é feito só que no caso do Sample Feedback me parece e eu ainda não estou por dentro disso uma parada muito mais estrutural uma parada mais de game design entendeu de cenários gigantescos de você explorar toda a capacidade de memória principal do console de memória de vídeo e também do que vai estar disponível ali no SSD que vai poder ser acessado rapidamente e o PS4 é um console totalmente limitado o PS4 o Xbox One são totalmente limitados cara então na minha opinião não tem como na minha opinião não tem como o jogo vai ser capado de alguma forma e vai ser capado por conta dessa decisão da Sony de lançar para o PS4 por conta da agressividade da Microsoft em estar fazendo tudo isso que a gente já vem falando aqui a Microsoft ela não está preocupada com os jogos ela está preocupada com os jogadores e essa é a diferença da Microsoft para a Sony hoje a Sony está preocupada com os jogadores também lógico é óbvio claro é óbvio é lógico mas está preocupada com os jogos a Microsoft não está preocupada com os jogos a Microsoft está preocupada com os jogadores então os jogos da Microsoft vão ser prejudicados por isso só tem jogo ruim cara a realidade é essa o que a Microsoft apresentou até agora ainda nada ainda nada mas no caso da Sony né no caso da Sony para não perder a Sony fala vamos lançar o Horizon só para o PS5 quantas pessoas vão comprar o PS5 a gente não podia estar vendendo essa porra para o PS4 os caras não podiam ter uma experiência parecida com uma resolução menor vamos vender essa porra para todo mundo que a gente precisa vender porque a gente não é a Microsoft então pessoal é uma situação complicada você vê o mercado e a Microsoft por conta do seu poder chegando ali com o all in vai ser assim e acabou quem não seguir essa tendência aqui vai se fuder e é o que vai acontecer com a Sony se não seguir essa tendência vai se fuder e a Sony ela está tentando trazer alguns serviços algumas coisas melhores para o Playstation só que ela não pode bancar igual a Microsoft cara o último balanço lá da Microsoft o Xbox deu um lucro bilionário mas a troco de que de jogo merda de estar botando um monte de jogo ali de serviços não sei o que e de se tirar proveito de alguns jogos multiplataforma enquanto a Sony não tem como botar um serviço lá que o cara paga 13 reais ou 1 real e tem acesso a um jogo que custou sei lá 500 milhões de dólares 200 milhões 300 milhões de dólares não tem como fazer essa porra a Microsoft é uma empresa que pode bancar isso criar uma base de fãs uma base de jogadores muito grande e ficar muito bem ele no mercado lá não estamos concorrendo com ninguém a Sony foda-se você pode ter um Xbox você pode ter um Sony para jogar os seus exclusivos incríveis então é uma parada muito mais mercadológica que a Sony tem que se enquadrar e ela vai ter que abrir mão para se manter no mercado da qualidade de alguns jogos para que esses jogos possam ser para que mais pessoas possam ser atingidas por esses jogos então pessoal o que vocês acham dessa decisão da Sony e da Microsoft lembrando que tudo isso foi pensado lá friamente calculado lá atrás para que mantivesse essa retrocompatibilidade se a Microsoft pudesse ela realmente botava os jogos para rodar no Xbox original roda no Xbox original roda o único problema a Microsoft só não faz isso porque a arquitetura é completamente diferente e aí você teria que fazer dois jogos mas se pudesse ser feito de uma forma fácil a Microsoft faria tanto que a Microsoft está dando cinco gerações quatro gerações sei lá ter todas as gerações de retrocompatibilidade com os seus consoles que ela fez isso através de software e a Sony não consegue ainda não conseguiu talvez consiga agora por conta do poder do PS5 emular os jogos do PS3 então pessoal é isso aí eu vou ficar por aqui não me esqueça de seguir lá na Twitch arroba louco baltar para acompanhar as lives do canal virar prime para participar do sorteio e se chegar a 1500 primes o canal aqui Rodrigo Baltar lá da Twitch vai estar dando uma força para a Sony e para o sub para a Sony para continuar com os seus exclusivos incríveis e para o sub para ter acesso ao poderoso PS5 tem que chegar a 1500 primes que o console é caro para caralho e eu vou ter que comprar aquela porra porque ninguém vai me dar então eu conto com a colaboração de todos vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos é nóis e até a próxima